Amigo, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui, hein? Olha, eu não sei o que seria de mim sem você. Estou aqui hoje no quadro O Que Tem De Bom? Vocês já sabem como é que funciona. Que é um quadro que eu mostro os jogos mais legais da atualidade. Eu venho aqui no Top Jogos Grátis. No caso, eu tô com um negócio da Apple, né, mano? Talvez o ranking não seja assim também no Android. Mas acho que a maioria dos jogos que aparecem aqui tem pra outras plataformas também. Tem pra Android, tem pra Windows Phone. Existe Windows Phone, hein? Acho que não, né? Enfim, se você olhar, vai ter no seu celular também. Como, por exemplo, Outlet Rush. Esse joguinho aqui deve ser legal pra caramba. Deve ser igual aquele de hotel. Que eu baixei uma vez nesse quadro aqui O Que Tem De Bom. Depois eu até comprei o jogo de tanto que eu gostei. Make Up ASMR Makeover Story. Provavelmente é um joguinho gostosinho de ASMR enquanto você vai fazendo maquiagem. Mas agora, eu não sei porque você tá fazendo maquiagem aqui no tímpano. Eu tô achando que é alguma coisa sobre limpeza de orelha. Coisas meio nojentas assim. Mas beleza. Aqui é o jogo que eu tô falando, ó. My Perfect Hotel. Esse daqui eu gostei muito, mano. Já faz uns dois, três meses que eu gravei. E ele ainda continua bem colocado, mano. Sort, wooden, puzzle. Décimo quinto colocado. Me parece bom, mano. Vou baixar ele também. E a gente já vai começar com ele agora. Clique na garrafa da esquerda pra pegar. E na direita pra despejar. Esse daqui é um tutorial de como virar cientista, hein? Difícil, hein? Suei. Somente despeje água da mesma cor. Eu vou clicar nesse e colocar aqui. E agora no esquerdo. Clica no meio. Juntei as duas. Lindo. Nível três. Tá. Então o negócio é o seguinte, mano. Vou colocar o laranjinho aqui. Tá. Bota o verde aqui. Perfeito. Lindo. Agora eu boto o azul aqui. Beleza. Fácil também. Nível quatro. Ixi. Agora o cara começou a juntar três cores na mesma coisa. Tem problema, família. Tem problema. A gente vai colocar aqui o azulzinho. O outro azul aqui. Vamos botar o verde. Ó. O negócio é dar uma separadinha em tudo. Nossa, mano. Tranquilo. Agora a gente coloca esse outro azul. Manda esse laranja pra cá. Esse outro laranja pra cá. Tranquilo. Por enquanto tá fácil, hein, mano? Ó. Mais uma vitória e a gente libera um baú, hein, mano? Vamos ver o que vai ter esse tesouro. Nossa senhora parecida. O que significa isso daqui, hein? Se eu clicar aqui vai dar o quê? Ixi, velho. O que é isso? Boto todos os verdinhos pra cá. E vamos completar o verdinho. Beleza. Agora. Boto o azul pra cá. Lindo. Vamos botar o vermelho aqui. Não mudou nada. Podia ter deixado ali onde tava. Vamos botar o roxo aqui. Vou botar o laranja pra cá. O vermelho a gente finaliza. O roxo a gente coloca aqui. E o laranja a gente põe aqui. Boa. Presentinho. Recompensas. E é mais um desse. Mais duas lâmpadas. Isso é pra ajudar? Ah, isso deve ser pra ajudar. É como se fosse uma dica. Obrigado, tá? Mas não precisa. Vamos fazer o seguinte. Mete um vermelhinho pra cá. Mete um vermelhinho... A dicção não me ajudou. Vermelhinho a palavra. Vermelhinho. Agora, azulzinho. Se eu colocar o vermelho aqui, vai dar bom? Então, mano. Coloca o azul aqui. Lindo. Coloca o roxo aqui. Vai faltar um pouquinho só. Vou colocar o verde pra cá. Beleza. Ganhamos uma. Tá tranquilo. O roxo a gente coloca aqui e finaliza ele. O verde a gente coloca aqui. E o laranja aqui. Eu preciso gravar aquele típico vídeo, né? Que eu gravava antes. Que eu sou obrigado a baixar todos os jogos que vão aparecendo nos anúncios. Eu sou obrigado a jogar esses jogos. Baixar e jogar. Vamos ver até onde que vai chegar isso. Vambora. Quando a gente alcançar o nível 8, a gente vai ganhar essa garrafinha com um girassol dentro. Vamos botar o vermelho e vamos botar o laranja. Pronto. Agora aqui, só essa garrafinha a gente já consegue matar o vermelho e o laranja, mano. Ó. Laranja aqui e o vermelho aqui. Perfeito. Ganhamos duas garrafinhas agora pra manipular. Ó. O azul também já vai ficar lindo. Vamos colocar o verde aqui. Vamos colocar o rosa aqui. E a gente pode colocar o rosa aqui, não. Eu vou botar o verde aqui. Beleza. Ganhamos espaço. Bota o rosa aqui. Bota o rosa aqui. Bota o verde inteiro pra cá. Vai sobrar só o rosa. A gente coloca ele no meio. O verde vem pra cá. E o roxo, ele vem aqui. Tranquilo. Tranquilo. De verdade, mano. Sério. Tá tranquilo e tá gostoso de jogar esse jogo aqui. Eu não sei até que horas que a gente vai parar. Deve ser só quando eu chegar no nível 8 ali e pegar o meu girassolzinho, a gente já parte pra outro, mano. Agora tá pedindo pra eu fazer o quê? Mais um negocinho desse. Será que realmente era necessário? Vamos entender. Vou colocar o azul pra cá, mano. Que daí a gente já mata o azul já, ó. Pronto. Fez isso. Matou o azul. Aí a gente faz isso daqui pra matar o vermelho também, ó. Fez isso. Matou o vermelho. Acho que dá pra gente matar o rosa também. Fazendo dessa forma. O roxo também, mano. Tranquilo. Ó. Dá até pra fazer speedrun, hein. Ó. Ó. Dá pra pegar vários de uma vez. Ah, agora eu gostei. Eu vou mais uma só pra ficar fazendo várias vezes. Clicando em várias garrafinhas de uma vez. Ganhamos. Beleza. Ele vai fazer, ó. Assisti um vídeo pra obter skin. Eu vou obter skin. Vamos ver como é que é? Minha nova skinzinha. Acho que quando ficar pronta, ao invés de colocar a tampinha, vai colocar a plantinha lá, né, mano? Então, vou fazer o seguinte. Deixa eu ver qual que eu vou colocar primeiro. O azul e o laranja. Beleza. Bota o azul. Bota o laranja aqui. Volta pra cá. Azul. Acho que o negócio é rosa, então. Vai. Vamos colocar o rosa. Aí o roxo a gente coloca aqui. Hum, talvez tenha dado merda. Azul aqui. Ah, tá. Ufa. Ok. Ganhamos uma garrafinha. Que linda. Essa planta vai morrer em três segundos, mano. Tá colocando bem aqui na minha reação química. Meu Deus. Já vamos matar o azul aqui também. Beleza. O verdinho já vamos colocar aqui. Lindo. Ó, o negócio é vermelho, hein, mano? Vou botar um amarelo aqui. Outro amarelo aqui. Vou botar o vermelho. E a gente mata mais um vermelhinho. Agora vamos finalizar o amarelo, mano. Coloca o amarelo aqui. Agora o verde pra cá. Deixa eu ver. O roxo a gente coloca aqui. Outro roxo a gente coloca aqui. O rosa aqui. Perfeito. Então temos. Temos. Como chama esse jogo aqui, mano? Water Sword. É legal. Eu achei ele bem legal. Vamos pro ASMR Makeup, mano. Que ele tá na posição de número qual que é? Quatro. Ó. Do nada uma duende. Que isso, mano? Cuidado. Vai picar, mano. Vai picar, elfa. Clique pra continuar. O que que é isso que ela tem no olho aqui? Tira. Meu Deus, é ter sol. Tá? Então vamos tirar a lente. Hum. Eu acho que deu uma leve... Coisada, né? A lente deve ter dado problema no olho dela. Inflamou. Ok. Colírio. Pra dar uma relaxada. Olha como é que já tira já o vermelhão na hora, mano. Calma aí. Susto, meu Deus do céu. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Nossa, é um lofazinho, né, mano? Lofazinho gostoso. É só isso. Beleza. Peguei. 70 conto. Quero ir até o final, mano. Eu preciso tirar esse inchaço no olho dela, porque deve estar doendo, coitadinha. Agora, passa uma espuma. Isso aqui é uma maquiagem ou é só pra dar uma limpada? Sei lá, mano. Tira uma maquiagem. Aquilo ali era simplesmente só um demaquilante. Agora a gente tira toda essa claca aqui. Vamos tirar a coisa. Ai, meu Deus do céu. Acho que era cola. Se eu não me engano, era cola. Vamos fazer do outro lado, mano? Deixa eu fazer do outro lado. Eu quero fazer nesse daqui, ó. Aí, coloca isso aqui. Eu não sei exatamente o que seria isso. Será que é um sabonetinho pros cílios? Mais setentinha. Ok. Próxima etapa a gente faz o quê? A gente tira os cílios? Isso. Boa. Vamos tirar esse daqui. Agora a gente tira isso. A gente tira isso. Tá com... É, tá meio zoado. O que é isso? Você vai estourar? Ah, ela vai dar uma drenadinha. Nossa, mano. Nossa, é sério? Essa é... Nossa, saiu... Que nojo. Que nojo, velho. Tira mais. Tira mais. Nossa, agora saiu um pus com um pouco de sangue. Meu Deus, velho. Tá. Coloca um curativo aqui. Você colocou alguma pomada? Ah, peraí. Que bagulho ficou perfeito assim. De primeira. Rapidinho. Enfim, vamos tirar uma foto. Elfa, você tá livre. Pra... Olha, tirou a cara de doente, mano. Você tá livre pra ser feliz. Vivendo sua vida de elfa aí. Sem ter sol, tá? Vai lá. Não precisa me agradecer. É o meu trabalho. Bora pra outro jogo. Que seria esse daqui. Outlet's Rush. Também que eu deixei por último. Porque com certeza eu vou acabar o vídeo. E vou continuar jogando esse tipo de jogo. É um jogo viciante, mano. Você quer chegar até o final. Você quer progredir. Peguei o dinheiro. Peguei o dinheiro. Agora vamos criar esse daqui, ó. É o caixa. Da Centauro. Eu tô na Centauro aqui, ó. Mais cinco. Eu vou lá e faço, né? As prateleiras de tênis. Com mais quarenta e cinco. Eu venho e crio meu Storage. Beleza, mano. Bora pegar os tênis da Nike aqui, ó. Aí eu pego... Olha o tamanho do tênis. Maior que eu, mano. Venho e coloco na prateleira. Dá pra colocar mais? Cabe bem mais, hein? Eu vou colocar o máximo possível aqui, ó. E vou colocar na prateleira. O maluco, ele simplesmente pegou o tênis e vai comprar? Nem provou? Gente, não sei se tem provador aqui. Mas pode colocar no pé aqui na loja mesmo, sabe? Nossa. Nossa. Calma aí. Eu preciso vender, né? Eu sou tudo aqui, mano. Eu sou repositor, eu sou vendedor, eu sou o cara do caixa. Eu sou tudo, mano. Meu Deus do céu. Difícil essa vida. Calma aí. Beleza, gente. Então agora parem de comprar, fazendo favor. Preciso criar o quê? Falta cinco de dinheirinhos, mano. Eu venho e compro mais um. Eu não preciso de mais disso. Eu preciso de um funcionário, mano. Ó, bota mais três aqui. Ó, será que essa galera consegue pegar uma filhinha aqui, mano? Só enquanto eu vou recolocando os tênis aqui nas prateleiras, vai ser melhor pra todo mundo. Vai entrando, família. Quer dizer, família não. Família. Obrigado. Volte sempre. Muito obrigado. Não gostei muito de você. Se quiser não voltar, vai ser bom. Muito obrigado. Pode voltar semana que vem, mas não sempre. Ó, pegou um roxo aqui, diferente do normal. Esse vermelho e o azul são os que saem demais, hein, mano? Sai muito esses daqui. Muito obrigado, mano. Tamo junto. Agora a gente tem o quê? 70 de dinheiro. Como se estivesse super fácil só vender tênis já, né? Eu não tenho ninguém pra me ajudar. Agora eu vou vender roupa também, mano. Esse cara tá brincando. Lá vem, ó. Ahn, agora sim. Vou poder comprar um cara pra trabalhar no caixa. Olha isso. 10 dólares pra você jogar esse jogo sem anúncio, mano. E eu fui lá e comprei no jogo de hotelzinho, porque eu fiquei realmente viciado, mano. Peraí, gente. Eu tô vendo se vocês estão querendo comprar roupa. Chegou. Pera, pera que eu vou pegar mais aqui pra vocês. Só um minuto. Beleza. Tá aqui. Quanto que eu tenho de dinheiro? 15. Preciso de 40, mano. Será que a camiseta vende mais, mano? Quer dizer, vende mais não. Vale mais? Deixa eu ver. Não, parece que é a mesma coisa. São três. Três maços de dinheiro ali. Acho que é bem igual. Vamos lá. Quanto que eu tenho? 80. Perfeito. Nossa, obrigado. Agora eu liberei o escritório de RH. Mal eu contratei cliente e já tem RH já, mano. Será que eu vou ter que mandar embora eles já, já? Ó, eu já tô com 75 já. Se pá que vale, a gente já vê o que é esse negócio do RH aqui, hein? Pra que que serve isso exatamente, mano? Vamos ver. Ele cria... Com cinco diamantes, eu consigo comprar um funcionário. Comprar, não. Contratar, né, mano? Beleza. Contratei. E já entendi pra que que serve o RH. Serve pra eu pegar funcionários novos. Quer ver? Olha lá. Eu compro funcionários, compro, né, entre aspas. Aumento a capacidade de entrega deles e aumento a velocidade. Ok. Deixa eu, então, dar um upgradezinho neles, mano. Tem 65? Tem. Perfeito. Contadinho, mano. Aqui, eu acho que eu aumento a minha velocidade, né? Não é nem dos funcionários, é a minha velocidade. Vamos ver se é isso mesmo. Opa, o que tá acontecendo? Liberou mais uma arara de roupa aqui. Nossa, eu não sei, velho. Eu não sei se eu preciso disso agora. É muita coisa. Ah, que legal, mano. Depois que a gente completar essa barrinha aqui, ó, eu vou deixar de vender só Nike e vou começar a vender, provavelmente, Chanel. Esse C me parece que é Chanel. Eu sou péssimo com marca de luxo, porque eu realmente não me importo com isso, mano. Tá faltando um pouquinho de roupa aqui. Mano, acho que ao invés de eu fazer mais uma arara de roupa, eu vou tentar meter um upgrade, mano. Mas... Ah, não, não. Um cinquentinho aqui, ó. Aqui, ó. Velocidade. Pronto. Eu não sei se tá aumentando tanto a velocidade assim, mano. Eu queria mais, na verdade. Vamos conhecer a nossa loja, mano. Pra cá ficam os manequins. Beleza. Aqui a gente tem o quê? Nada. Ó, a da Jordan, hein? Boa. Eu quero começar a vender outros tênis, mano. Tipo, de repente, uns tênis mais raros, sabe? Pra conseguir cobrar um pouco mais caro. Beleza. Tá, aqui então eu vou colocar mais camisetas. Ok, alright. Família, eu acho que é isso, né, mano? Eu confesso, não gostei tanto desse daqui, não. Não gostei. Achei que a gente poderia evoluir mais, mano. E mais rápido. E ter mais variedades. Aqui ele só tá fazendo eu criar mais arara de roupa. Mais espaço pra colocar tênis. Mais não sei o quê, não sei o quê lá. Tipo, não me pegou tanto esse daqui, não. Ele é o que mais tá bem avaliado ali, né? Ele tá numa posição melhor que os outros, mas eu prefiro muito mais os outros. O de garrafinha, de ficar jogando as garrafinhas, os líquidos coloridos é bem mais legal. Então é isso, família. Obrigado pra quem assistiu. Espero que vocês curtam esses jogos aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.